Acaba de ser noticiado. John Testor negocia com baita reforço para a janela do meio do ano. Olá torcedor do Alvinegro! Neste vídeo, você ficará sabendo de todas as atualizações feitas sobre o Botafogo. Mas antes disso, deixe seu like e vamos para a notícia. Temos a notícia de que Oscar Romero e Diego Hernandes não estarão na viagem do Botafogo para o Peru, onde o time enfrentará o universitário pela quinta rodada do grupo D da Libertadores. Ambos foram retirados da delegação por questões disciplinares, conforme comunicado pelo clube nesta terça-feira. Os dois jogadores retornarão ao Rio e realizarão atividades separadas nos próximos dias. Em relação ao desempenho em campo, Igor Jesus brilhou novamente ao marcar dois gols na vitória do Xabá Belameda por 3 a 2 sobre o Emirates Clube, fora de casa, pela vigésima terceira rodada da Liga dos Emirados Árabes. O centroavante já acumula impressionantes 16 gols nos últimos 15 jogos e está nos seus últimos meses no Xabá Bia Vali. O Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, irá julgar nesta quinta-feira, dia 16, uma medida solicitada pelo Palmeiras que busca impedir que de um testor, dono da SAF do Botafogo, faça qualquer menção ao clube paulista, sob pena de multa e suspensão. O Palmeiras alega que testor está fazendo acusações sem provas, colocando em xeque a lisura do Campeonato Brasileiro. Com relação aos jogadores no Departamento Médico, o Botafogo espera ter retornos na próxima semana, com destaque para Marcel e Tiquinho Soares, previstos para retornar entre o final de maio e o início de junho. Com a proximidade da abertura do mercado de transferências em julho, surgem especulações sobre possíveis reforços para o Botafogo. Entre os nomes discutidos nos bastidores está o do zagueiro William Rocha, atualmente no CSQA Moscou, da Rússia. Após o encerramento do Campeonato Belga, o meio-atacante Carlos Alberto confirmou seu retorno ao Botafogo em entrevista à TV União do Paraguai. Esse é o canal Glorioso Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!